Tô deixando vocês, né? Calma, gente. Calma. Se as minhas coisas japonesas quebrarem, eu não sei o que acontece com ele. Não sei, sinceramente. Então, tô protegendo. Tá valendo? Eu sou o momento que a gente me alcança. Eu fiz uma intensão, sei quem era homem todo, eles me alcançam. Eu me engano o que eu amo. Ele me alcança e sangue. Se euro do Ordem, desculpa, as minhas coisas azar, dentro daquele semelhante, daquele fogo ou amor, eu me alcança, eu me alcança ao cargo darkness do meu ficoắt. Canta a vida, me disseram o bom Pra tirar essa paixão Nessa noite contigo eu quero viver Vem, 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 vem Vem, 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 vem Coladinha em ti Vem comigo, vem Segura no meu salão Segura no meu pão Vem, vem, vem Deixa eu te ver no meu coração Porque no mar de saudoso É gostoso chamegar Porque no mar de saudoso É gostoso chamegar Vem, vem, deixa eu te ver Subido de saudade no meu coração Os cantões brilhos e os vícios dessa vila Vem, 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 vem Vem, deixa eu ter no seu três Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, feet, don Vem, vem, vem Vem, vem 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 Essa noite contigo eu quero me perder, meu bem Esse velho que vem quando eu te quero em ti Vem comigo, ninguém me segura Então eu vou salvar, segura o meu mal Não me dá um beijo, deixa eu te vir no meu coração Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar Por que no mar do céu gozo, é gostoso enxamegar